Está no ar o Boletim com as informações da Covid-19, os últimos números da pandemia em Farroupilha, na região, no Estado e no Brasil. O Brasil atualizando você da pandemia, com os destaques na edição de hoje, mais de 40 novos casos de infecção por coronavírus foram confirmados ao longo da quinta-feira em Farroupilha. Em menos de três dias, o município quase dobrou o número de pacientes internados em UTI. Caxias do Sul atinge a marca de 15 mil caxienses infectados com o novo coronavírus. E no Estado, Rio Grande do Sul passou de 7 mil mortes em decorrência do coronavírus. Estas e outras notícias você vai ter em detalhes a partir de agora, aqui no Boletim da Covid-19. A Prefeitura de Farroupilha, juntamente com a assessoria de imprensa e a Secretaria Municipal de Saúde, divulgou na tarde da quinta-feira, 3 de dezembro, o Boletim da Pandemia. Os números continuam altos. 44 novos casos de infecção por Covid-19 foram confirmados somente nesta quinta-feira aqui em Farroupilha. Desta vez, a maioria são homens. Um total de 27 homens e 14 mulheres, os mais novos infectados com o novo coronavírus aqui em Farroupilha. Na verdade, 27 homens e 17 mulheres, apenas fazendo a retificação do número de mulheres. O município já tem um total de 1.182 homens que já testaram positivo para a Covid-19 contra 1.417 mulheres. Vamos agora apresentando os números completos da pandemia em Farroupilha. Já são um total de 2.599 casos confirmados e coronavírus. O município tem 2.336 pacientes já considerados recuperados. São 21 óbitos até o presente momento em Farroupilha. 242 pacientes estão ativos, ou seja, estão com a infecção em desenvolvimento no momento no corpo. São 100... nós temos 231 pessoas cumprindo o isolamento domiciliar aqui em Farroupilha. Estamos com 4 farroupilhenses internados em leitos clínicos. Todos estão internados aqui no município de Farroupilha. E olha o número que preocupa. 7 pessoas de Farroupilha estão internadas na UTI, Unidade de Tratamento Intensivo. 4 internações em Farroupilha e 3 internações na cidade de Caxias do Sul. A Secretaria Municipal de Saúde está monitorando um total de 252 casos que poderão evoluir e se confirmarem como coronavírus aqui em Farroupilha. Já são descartados no município 7.757 casos de Covid-19. Eu quero apresentar agora para vocês as informações dos pacientes que estão internados na UTI, Unidade de Tratamento Intensivo. Estamos com 2 farroupilhenses internados baixados na UTI do Hospital da Unimed, em Caxias do Sul. Eles estão com o coronavírus. Também está com o coronavírus um paciente que está internado na UTI do Hospital Pompeia, em Caxias do Sul. E ainda temos 4 pacientes com coronavírus que estão internados aqui em Farroupilha, no Hospital Beneficente São Carlos. Casos confirmados de coronavírus baixados na UTI do Hospital São Carlos, em Farroupilha. São 7 casos confirmados dos 7, 4 de Farroupilha e 3 são de outros municípios. Tem uma internação de Novo Hamburgo, uma de Gravataí e também uma internação do município de Capão da Canoa, aqui em Farroupilha. Casos suspeitos de coronavírus internados na UTI do Hospital São Carlos. São 2 pacientes nesta situação. Ainda a nossa UTI aqui de Farroupilha está com outras 6 internações por outros motivos, por outras doenças afora a Covid-19. Ou seja, a nossa UTI de Farroupilha tinha, na tarde da quinta-feira, 15 dos 20 leitos disponíveis, 15 estavam ocupados. O que equivale a uma taxa de ocupação de 65% da UTI aqui no Hospital de Farroupilha. Vamos agora para os casos que estão hospitalizados em leitos clínicos. O município de Farroupilha tem 4 pacientes que estão com coronavírus internados em leitos clínicos. Então, casos confirmados de coronavírus em leitos clínicos no Hospital São Carlos. São 4 pacientes, todos moradores de Farroupilha. E ainda estamos com outras 13 internações de casos suspeitos de coronavírus junto aos leitos clínicos no Hospital Beneficente São Carlos. A orientação da administração municipal é de que as pessoas tenham a cautela máxima com o coronavírus. Eu conversei com o prefeito Pedro Pedroso e perguntei ao prefeito se ele poderia vir a fechar o comércio ou decretar um lockdown ou toque de recolher. O prefeito diz que não passa isso pela sua intenção, pelo seu radar. Mas ele pede que as pessoas tomem todo o cuidado porque a pandemia está em desenvolvimento e também em crescimento aqui no município. Já desde esta quinta-feira foi proibido ou foi limitada a questão da circulação de idosos. O passe livre está parcialmente suspenso aqui em Farroupilha por determinação do decreto municipal do prefeito Pedroso. O prefeito Pedroso disse que num determinado dia, há poucos dias, foram mais de 600 idosos que tomaram o passe livre aqui no município de Farroupilha. A orientação do prefeito é de que as pessoas só saiam de casa se realmente necessitar. Caso contrário, permaneçam em casa. Vamos agora para as informações da cidade de Caxias do Sul. O município de Caxias do Sul está chegando ao número arredondado de 15 mil caxienses que já se infectaram com o coronavírus. Tem mais de 12 mil e 300 recuperados. São mais de 2 mil e 200 caxienses que estão cumprindo o isolamento domiciliar. Tem na faixa de 70 caxienses com coronavírus que estão baixados em leitos e enfermarias nos hospitais de Caxias do Sul. E em torno de 40 pessoas, 40 pacientes que estão com o coronavírus e internados nas UTIs em Caxias do Sul. Entre o número de leitos e de UTIs, estão nos hospitais de Caxias do Sul uma média de 110 pacientes. É um número muito alto. Caxias está batendo recorde com essas internações, tanto de leito clínico ou leito de enfermaria, bem como com a questão dos leitos e UTI. Nós tínhamos na tarde da quinta-feira uma taxa de ocupação próxima de 90% nas UTIs na cidade de Caxias do Sul. Já está em vigor em Vacaria o decreto do prefeito Amadeu Boeira do PSDB que instituiu toque de recolher na cidade de Vacaria. Não é permitido circular entre 10 da noite e 6 horas da manhã na cidade de Vacaria, salvo se forem questões chamadas essenciais e com a devida autorização. Também o decreto do prefeito estabelece multa de R$ 200 para quem circular sem máscara na cidade de Vacaria. No estado do Rio Grande do Sul, os dados da Secretaria Estadual de Saúde já são mais de 337 mil gaúchos infectados com o vírus. Temos quase 310 mil recuperados, são mais de 7 mil e 45 óbitos só pelo coronavírus aqui no estado. Pare e pense, mais de 7 mil pessoas já morreram pelo coronavírus aqui no estado do Rio Grande do Sul. Não é pouca coisa. E ainda tem quase, olha o número que cresce, 21 mil gaúchos que estão em acompanhamento nos hospitais, enfim, estão com o vírus em desenvolvimento. É o número que vem crescendo nos últimos dias. A taxa média de ocupação das UTIs no estado do Rio Grande do Sul na tarde da quinta-feira era de 80,5%, ou seja, 80,5%, considerada bastante alta. Tem hospitais em Porto Alegre que estão lotados. Foi o que o prefeito de Farroupilha disse. Se ocorrer algum acidente, alguma tragédia grande em Farroupilha, não vai ter leito de UTI disponível, dependendo da situação. Terão que ser enviados para outras regiões do nosso estado. Praticamente mais da metade da ocupação da nossa UTI de Farroupilha é só com o coronavírus. Então a situação é bem delicada. No Brasil, o Brasil está em 175 mil óbitos por coronavírus e em 6 milhões 450 mil infectados pelo novo coronavírus. Pelo mundo, algumas informações rápidas pelo mundo também. A Itália, o governo da Itália, anunciou nesta quinta-feira a proibição de viagens para o período do Natal e do Ano Novo. Estão proibidas as viagens de 21 de dezembro até o dia 6 de janeiro, como forma de conter o avanço do novo coronavírus na Itália. Nos Estados Unidos, mais um recorde foi batido também. O país teve quase 3 mil mortes em apenas um dia pelo coronavírus. E os Estados Unidos estão batendo outro recorde. Já são, no momento, mais de 100 mil americanos que estão hospitalizados vítimas do coronavírus. Então, números que preocupam em todo o cenário aqui na região, no Estado, no Brasil e também no mundo. Estas são as informações de momento no Boletim do Coronavírus, aqui no Jornalismo da TV Serra, do jornalismo Leandro Adamati. Legenda Adriana Zanotto